Olá meus amigos, muito bem, chegando aqui para mais um vídeo bacana, legal aqui do canal Verdade que Liberta, para você que não me conhece, meu nome é Flávia Almeida, você que caiu aqui de paraquedas, eu sou uma ex-obreira sim do sistema religioso, não estou contaminada, minha pele está normal, não estou doente, está tudo certo, brincadeiras a par, fazendo uma brincadeira com essa questão que é muito séria, porque eu já sofri muito por isso, já fiquei muito magoada nesse sentido, tenho certeza que você aí que está me assistindo, que já foi obreira desse sistema, obreira, pastor, esposa e etc, você que já participou desse lugar, desse sistema, que se sentiu contaminado, também excluído, você também já foi chamado de contaminado, de tudo isso aí, você também já passou por isso e hoje você está em paz, não tem mágoa, não tem nada disso, a gente pode brincar com isso aí, está tudo certo, vamos levar a coisa mais leve possível, para a gente não sofrer, né, para a gente não ficar magoado, porque a mágoa traz muita ferida, muita tristeza e mata a gente a cada dia que passa, né, deixa a gente, como se diz, a mágoa destrói só a gente, o que te magoou, tanto faz, né, ele está para lá e vive a vida dele lá e você está só morrendo por dentro, ferido por dentro, desculpa, minha garganta às vezes dá uma secada aqui, ferido por dentro, é por isso que eu tenho aqui, ó, meu tererêzinho, estupidamente gelado, ó, o gelinho está até derretendo aqui, gente, porque o calorzão aqui é tenso, está derretendo tudo aqui, viu, até eu estou derretendo, calorzão que fala, colocar aqui, não, vai ficar na tela, colocar aqui do lado. Então, procure tirar essa mágoa do seu coração, essas pessoas que te chamaram de contaminado, de diz daquilo, ou te bloqueou, ou te excluiu, deixa para lá, uma hora essa pessoa vai acordar e vai entender que não é assim que se faz, Jesus não exclui, não faz acepção de pessoas, deixa para lá. Então é isso, eu sou ex-obreira, né, que hoje tenta mostrar a verdade para vocês, a verdade que liberta, que cura, que salva e chega mais, vamos em frente, esse é o canal Verdade que liberta, se inscreve no canal, curte, comente, compartilhe, e o pessoal fala aí que eu enrolo muito, mas não, gente, esse é meu jeito, tá, se você for conversar comigo pessoalmente, vai ser desse jeito, você vai brigar comigo o tempo todo, você vai ficar apertando a teclinha aí, fala, anda logo, anda logo, anda logo, fala, 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 e esse é meu jeito, eu fico, fico, e eu sou muito detalhista, gosto de falar bastante, gosto de explicar bem detalhado para você entender, e só que isso aqui é um vídeo, gente, eu quero te explicar que você pode apertar a teclinha aí, ó, acelerar no cantinho do vídeo, não sei se de cá, de cá, acelera o vídeo, se você quiser acelerar, passa para frente, vai até o final, se você já quiser saber o resultado final, só que você acaba perdendo muita coisa, se você passa para frente, né, às vezes eu falo alguma coisa interessante para você no meio do vídeo, alguma coisa que é importante para você saber, você acaba perdendo, então me desculpa, mas eu tenho que falar esse início, eu tenho que falar algumas coisas aqui, porque talvez você já sabe o que eu tô falando, mas outra pessoa não sabe, então vamos ser empáticos, vamos ter empatia com as pessoas, vamos saber ouvir, vamos ter paciência, e vamos escutar a titia Flávia aqui, que a titia Flávia precisa falar, inclusive, é sobre isso, né, titia Flávia, que já foi titia da EBI Flávia também, só que na minha época, eu fui muito pouco tia da EBI, e eu fui, fiquei pouco tempo, eu só ficava assim, na escolinha mais, quando eu faltava alguma tia, eu não era muito escalada para a tia da EBI, não, seja porque não gostava muito de mim para a tia, né, ou, mas na verdade é porque faltava muito obreiro no salão, então eu tinha que ficar mais no salão do que na escolinha. Então, é, eu não ficava, então eu não sabia dessas questões aqui que a pessoa me mandou, essa pessoa me mandou, não vou identificar, tá, ela me mandou ontem, à noite, e algumas coisas que eram mandadas para as educadoras, é, é algo antigo, quando ela estava na instituição, ela já saiu já tem um tempinho, ela ainda está desintoxicando, normal, né, mas ela me mandou aqui, ela disse que vai me mandar mais coisas, e é algo bem chocante, sabe, é algo que eu, particularmente, não sabia, se você já sabia, tudo bem, até algumas pessoas falam, ah, isso aí eu já vi, isso aí, eu tô cansada de saber, beleza, se você já sabe, ok, mas tem muita gente que não sabe, então respeite quem não sabe, porque a gente traz coisas aqui que talvez você saiba, mas tem gente que ainda não sabe, então respeite quem não sabe, né, a gente traz aqui, a gente vai continuar trazendo, às vezes você já sabe, mas até alguém que não sabe ainda dessa verdade, como eu não sabia, como alguém pode não saber ainda, então vamos lá. Até hoje, gente, é muita coisa, até hoje existem coisas que eu me choco, até hoje existem coisas que eu não sabia, então é muito detalhe, muita coisa, é muito sério o que fazem com essas crianças, é muito sério, porque eles usam muito as crianças, é desde criancinha mesmo, quando eles começam a ir na escolinha, eles já começam a formar o cérebro delas ali, já começam a desenvolver elas para estar fazendo sacrifícios, né, para estar fazendo as fogueiras santas da vida, já começam a ensiná-las a ofertar, já começam a ensiná-las que tem que fazer sacrifício, já começam a movimentar ali o cérebro, a cegar a visão delas, a colocar elas como ofertantes natas, a colocá-las como fiéis, cegas, completamente cegas, a obedecerem cegamente aos seus pastores, aos seus líderes, no caso, às suas tias líderes da escolinha, né, as suas tias que falam, você tem que ofertar, você tem que fazer o sacrifício, porque papai do céu explica assim, 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 papai do céu vai te proporcionar uma vida abundante, papai do céu vai fazer isso para você, e se você ofertar, se você der o seu Isaac, se você fizer isso ou aquilo, é um absurdo o que eles fazem na mente dessas crianças, é completamente, sabe, eu não sei nem que palavra usar nesse momento, vamos lá, vamos em frente, eu vou ler aqui para vocês, qual é a ordem interna, vocês ouvirem barulho, e é da rua, porque eu estou bem de frente para a rua aqui, estou na minha sala, estou olhando bem para o portão aqui, então vamos lá, as tias que dão, ó, boa tarde educadoras, isso aqui são avisos internos que são lançados aí nos grupos, né, das educadoras, avisos que vêm da direção, no caso aqui da tia Bizerra, né, da tia Nanda Bizerra, as tias que dão aulinha no domingo de manhã, vamos a partir de domingo que vem servir para as crianças o lanche, logo após a palavra e a busca, e falar sobre dízimo e oferta, e voto depois do lanche, e por último, dar o desenho, pois algumas crianças vêm de casa sem tomar o café da manhã, e já tivemos dois casos de crianças que passaram mal por virem para a igreja sem comer, quer dizer, muitos vêm sem comer, às vezes não tem nem o alimento em casa e ainda tem que dar o dízimo, uma oferta e etc., né, gente, muitos são pobrezinhos, muitos não têm situação boa, eu já vi, já presenciei, muitos, muitos, na igreja que eu frequentava, era uma igreja bem pobrezinha, bem difícil mesmo, eram crianças que iam de chinelinha mesmo, na Havaiana, não que isso seja um desvalor a ninguém, mas eu falo assim, no sentido de situação muito difícil mesmo, então assim, às vezes eles não têm mesmo o café da manhã, então mal tem o café da manhã ou nem tem, vai para a igreja, eles chegam lá, eles são ensinados a dar dízimo, a dar oferta, a pegar o que nem tem em casa, pedir para os seus pais esse tipo de coisa, para poder dar ali na hora da escolinha, ah, me poupe, gente, pelo amor de Deus, isso aqui é um absurdo, isso é uma violação, contamos com a colaboração de todas, tenham um ótimo domingo, e não esqueçam de ir votar, ela grifou aqui isso aqui em especial, né, e não esqueçam de ir votar, isso aqui foi na época da política, com certeza, né, missão dada é missão cumprida, eles sempre colocam alguma coisa assim, para que o colaborador, o obreiro, o obreiro, ele, como eu disse, estou na guerra, estou na fé, né, você tem que fazer e tal, e você tem que fazer acontecer, gente, eu estou gostando muito de gravar nesse meu cantinho aqui, porque eu me sinto como se eu estivesse batendo papo aqui com vocês, na minha sala, no meu cantinho, diz aí o que vocês estão achando do meu cenário aqui, então, o mosquito está se sentindo em casa, né, oh, meu Deus do céu, mas, ui, eu estou um ranço desses mosquitos aqui, vou te falar um negócio, vamos continuar o vídeo aqui, deixa os mosquitos para lá, bora, não é falta de limpeza, não, gente, que eu sou limpinha, eu limpo essa casa, eu limpo, eu limpo, eu limpo, mas não adianta, gente, é que eu moro, tipo, na fazenda, que tem bicho de todo jeito, falar nisso é parecer uma cobra aqui esses dias, depois eu quero fazer um vídeo falando sobre isso, foi tenso. Ai, vamos lá, vamos em frente. Próximo aviso, né, bom dia, queridas, segue a escala da EBI. Gente, é muita pressão que elas passam, pelo amor de Jesus, eu nunca fui tia da EBI nesse ponto aqui não, como eu falei, eu só cobria vaga, às vezes quando faltava alguma tia, quando eu ficava mais no salão, eu era mais obreira de salão mesmo, eu ficava mais era no salão. Bom dia, queridas, segue a escala da EBI e do berçário do mês de dezembro. Ainda precisamos de duas tias para ficar no dia 31, na minha época não tinha nada disso, de escala não. Quem puder, por favor, fala comigo o quanto antes. Deus abençoe, aí mandou a escala aqui e tal, aí veio mais um aviso à noite, aí a noite é outra aviso, de manhã é um aviso, a noite é outra, gente, a pessoa não tem vida, não tem vida, pelo amor de Deus, vai viver. Boa noite, queridas, nossa reunião vai ser no dia 13, 12, isso aqui tem um tempo já, às 16 horas em ponto no auditório, vamos entregar os propósitos e entregar as lembrancinhas para a amiga, não sei o que, quem passou aqui, deixa eu ver, ah tá, é porque cortou. Amiga que você pegou, gostaria que todas estivessem presentes, caso alguma de vocês não possa ir, por favor, me falem que vocês pegarão o propósito e deixam a lembrancinha comigo, quer dizer, o propósito não pode deixar de pegar de jeito nenhum. Lembrancinha deve ser uma balinha, né, sei lá o que. Deus abençoe e todas tenham uma ótima noite. Aí depois no outro dia, bom dia, queridas, fiquei sabendo que tem reunião com as evangelistas, domingo, às 17 horas, isso aqui deve ser a esposa, né. O pastor, não é não, dessa reunião, pedi todas da EBI, ah, para trazer pão francês, olha as coisas, para trazer os alimentos, a igreja podre de rica, tem o dinheiro, tem os cofres aí, em vez de fazer, juntar, né, organizar e mandar essas coisas para todas as igrejas, se organizarem e mandar isso daqui, não. Fica pedindo para os obreiros, os colaboradores. 75 pães francês, francês, ou 75 mini pães, 2 kg de carne moída, 2 litros de molho de tomate, 150 saquinhos de papel, ai gente, tenho até preguiça de ler isso aqui, sinceramente. Dá uma revolta. 150 saquinhos de papel, 6 fardes de pipoca, 10 pacotes de polvilho, 6 caixas de ADs de uva, ainda escolhe a marca do suco. 5 saquinhos de suco tangue, de morango, tem que ser de morango. Quem puder ajudar, escreva aqui o que pode trazer, pode pedir também ajuda para o povo. Não pode pedir ajuda em dinheiro, trazer até segunda, porque senão dá B.O., né, nesse caso aqui. Conto com a colaboração de todas, hein? Deus abençoe, olha lá, hein, É tipo assim, olha lá, hein, se não der, já viu, hein. Aí uma respondeu, Eu levo tangue e o saquinho de papel. Isso aqui é no grupo, né? Aí de novo, gente, tá acabando aqui, tá? Bom dia, queridas. Domingo, às 17 horas, a dona Marlete, esposa do pastor Paulo, irá fazer reunião com todas as educadoras da EBI e berçário. Não esqueçam de trazer a Bíblia, por favor, avisem as demais. Pra quê levar a Bíblia se vocês só lerem o que é passado lá, a mensagem do bispo? Vocês distorcem tudo? Distorcem tudo que é falado na Bíblia? Distorcem todos os versículos e capítulos? Só falam um versículozinho isolado e falam tudo ao contrário? Pra quê? Só pra dizer que tá lendo a Bíblia, né? Pra depois eles falarem, Não, mas eu leio a Bíblia. Não, mas você tá errada, Flávia, porque a gente lê a Bíblia sim. Não é nada, gente. Eu era obreira. Eu não lia a Bíblia. Para. Aí fala, Ah, mas você não lia. Para. Eu era obreira, gente. Eu era ocupada, igualzinho vocês são aí. Se tiver algum obreiro me assistindo, para e pensa, acorda, responde pra você mesmo. Para de se enganar. Você não lê a Bíblia como tem que ler. Você lê o que eles te mandam ler. Você vai pela interpretação deles. Eles leem pra você, eles interpretam, eles pregam, e você acredita na pregação deles. Ponto. Responde pra você, se não é isso que eu acabei de falar. Responde só pra você. Não precisa responder pra mim, não. Porque eu, quando eu tava aí, na instituição, eu não tinha coragem de assumir. Ficava dentro de mim, remoendo isso. Eu ficava remoendo. Eu não aceitava falar a verdade. Eu não aceitava falar, não. Eu ficava negando. Fava, não. Eu sou próspera. Eu sou saudável. Minha vida é boa. Era nada. Era tudo ruim. Hoje sim, minha vida é boa. Eu sou próspera. Eu sou feliz. Eu tenho uma vida em paz. Hoje sim, a minha vida é diferente. Naquela época, não. Deus é mais. Era horrível. Era uma perturbação. Ai, que vida é essa aqui? Toda hora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Traz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Não, pelo amor de Deus. Que manipulação é essa aqui? Vamos lá, último recado aqui. Último recado desses que ela me mandou, né? Porque tem muito mais. Era toda hora, né? Recado da dona Rosângela. Não sei quem que é essa, não. Ainda não chegou o envelope da fogueira Anta, né? Provavelmente só daqui uma ou duas semanas. Mas já podemos ir passando a fé, né, gente? Eles começam a passar a fé antes pra pessoa já ficar manipulada, né? No dia que chegar o envelope. No dia ela já vai estar... Sabe aquele negócio assim, você que já vai esquentando o negócio? Tipo assim, você tá fazendo mulheres, mulheres, vocês vão me entender. Ou homens que cozinham, vocês vão me entender. Você tá fazendo uma massa de bolo ali, você tá preparando um bolo, preparando alguma coisa... Aí você põe o fogo pra aquecer antes. Aí você põe o fogo pra aquecer. Aí ele tá aquecendo... Ele começa a aquecer uns minutinhos antes, um tempo antes. Na hora que você põe o bolo, ele já tá... Aí ele já fica pré-cozido ali, ele já começa, né, a ferver. Porque rapidinho ele já tá no ponto. É isso. Eles começam a pré-aquecer ali o povo antes. Eles começam a falar alguma coisa antes. Eles começam a organizar a cabeça dos obreiros antes. Eles começam a colocar, jogar umas chamadinhas antes. Começa... Minha perna adormeceu, gente, nessa posição aqui. Eles começam já a plantar a semente da fogueira santa ali, né? Pra você dar o seu isaque, o seu... Sei lá o quê, o seu tudo, a sua casa, o seu carro, sua roupa, seu óculos, sua escova de dente, seu cogate. Seu esmalte, sua unha, sua aliança. Tem gente que não tem aliança até hoje. Não sei se é o Davi que falou isso. Eu não tenho. Entregou até aliança. Acabou. Não teve mais oportunidade de comprar outra aliança, porque entregou lá. Sabe? O cúmulo do absurdo é isso. O cúmulo do absurdo. Sabe? É um sonho da sua vida ter uma aliança. Ter um... Sabe? É um laço, é um compromisso. Ah, isso aqui é um bem material, coisa à toa, coisa boba. É algo bobo. Gente, é um laço, é um matrimônio, é algo lindo. Sabe? Você vai, desfaz, joga lá e você não tem retorno nenhum. Mas enfim, continuando aqui. Provavelmente só daqui uma semana ou duas que chega o tal do envelope, né? Mas já podemos ir passando a fé, falando sobre Gideão. Na época era Gideão. Gideão vai buscar o boi, Gideão. Acho que eu estava aqui nessa época, hein? Gideão... Eu acho que eu participei de essa fogueira santa. Como o pastor tem feito essa semana. Lembrando que não pode falar a palavra sacrifício. Devemos falar oferta de fé. Qualquer dúvida podemos vir. Podem vir falar comigo. Deus abençoe. Aí mandou... Livro mais... Como é que é? Livro mais linda em 40 dias. Da Dona Nanda Bezerra. E é isso que ela mandou por enquanto, por hora, essa pessoa. Então, assim... Essa ex-tia da escolinha, né? Então, assim, gente... Ela viveu muitos anos... 16 anos na instituição. Ela sabe muito bem o que ela está falando, né? Ela participou de grupos. Ela foi internamente tia ali. Ela sabe o que ela viveu. A enganação que ela viveu. As cobranças que ela viveu. E é isso. Não era... Não poderia falar sacrifício. Por que será que não podia falar sacrifício? Se hoje eles já falam... Na época não podia falar. Agora já pode. Já fala, né? Que você tem que sacrificar. Que você tem que dar seu tudo. Que você tem que ser o sacrifício vivo. Que não sei o quê. Que... Parará, parará. Por quê? Fica a pergunta, né? Eles mudam muito, né? Uma hora pode... Não pode ter Natal. Natal é do demônio. Outra hora o Natal já existe na instituição. Uma hora não pode isso. Outra hora pode. Não, não, não. Você nunca sabe. Aí as pessoas ficam parecendo um bola de gude, né? Vai pra lá, vem pra cá. Vai pra lá, vem pra cá. E fica parecendo um joão doido, né? Acho que é João doido que fala aquele boneco doido. Que fica pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Vai ser bobo. Para de ser bobo. Meu amigo, minha amiga. Para de ser bobo. Vai por você. Pesquise. 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 Não vai por mim também, não. Eu sou uma mera humana. Uma mera pessoa pecadora. Que descobriu por mim mesma. Fui pesquisando. O Espírito Santo foi abrindo meus olhos. Eu pedi ajuda. Falei... Meu Deus, tem alguma coisa errada. Eu não tô entendendo. Eu ficava assim... Jesus, alguma coisa tá errada. Tem alguma coisa errada nesse negócio. O que que tá acontecendo? Eu ficava desse jeito, gente. Sem brincadeira. Eu ficava indo. Mas eu falava... Tem alguma coisa estranha. Eu não posso nem chorar por causa da obreira que morreu na época. O que que tá acontecendo? Aí um volta em cima do outro. Eu não tinha dinheiro pra mais nada. Eu falava... Gente, o que que é isso? Tá tudo errado. Então, quando você abre o seu coração e fala... Jesus, me mostra. Me mostra a verdade que eu quero saber. Ele vai e te mostra. Só que cabe a você acreditar. Cabe a você procurar. Continuar pesquisando. Tentar entender. Porque Jesus, ele não vai descer aqui na terra em forma, né... De, sei lá... Uma coisa espiritual. Um anjo. Alguma coisa. Ele vai falar pra você. Não. Hoje em dia, ele usa o que? Ele usa uma pessoa. Hoje em dia, não. Até na época, né... Do passado, ele usou até um jegue. Então, assim... Um burro. Sei lá. Ai, gente. Perdoa-me a ignorância. Ele usa qualquer coisa. Hoje em dia, ele usa redes sociais. Ele usa Google. Ele usa qualquer coisa. Ele usa uma pessoa. Ele usa alguém. Então, procure a verdade. Pesquise. A internet tá aí. Os meios de comunicação estão aí. Tá tudo por aí, sabe... Não é igual no passado, quando eu fui obreira. Eu fui obreira lá em 1900 e bolinha. Não tinha nada disso aqui. Não tinha Flávio. Não tinha Davi. Não tinha Marcelo. Não tinha palhaço cristão. Não tinha ninguém. Não tinha Ricardo Costa. Não tinha ninguém falando, contando nada. Mostrando nada. Descobrindo nada. Não tinha relato. Não tinha nenhum obreiro. Não tinha um ex-obreiro pra contar nada. Não tinha ex-pastor pra contar os bastidores do que acontece por trás do sistema. Então, aproveite o que essas pessoas estão contando. Se a pessoa passou por tudo isso, alguma coisa tem. Ah, é a pessoa que tá errada. Então, esse bando de gente que saiu de lá tá errada e a igreja tá certa? Acorda, gente. Pelo amor de Deus. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Deixe seu like. Curte, comente, compartilhe. Senão eu vou ficar aqui até amanhã. Porque já foram 20 minutos de vídeo. Ai, cansei. Tchau, tchau. Tá vendo como eu falo, gente? Eu falo muito. Eu gosto de detalhar. Eu amo falar sobre isso. Pra mim, isso é pregar. Pra mim, isso é falar a verdade. É pregar o amor de Cristo. É mostrar a verdade. É libertar as pessoas. Isso é evangelizar. Entregar jornalzinho. Falar, vai pra igreja. Vamos pra igreja. Vamos pra libertação. Não é isso. Isso não é evangelizar. Tá tudo errado. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Eu vou ficando por aqui. Deixa o like, hein? Não esquece. Comente. Comente pro YouTube. Mandar o vídeo aí pra todos os lugares. Senão ele não manda. Ele é pirracê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.